E aí, salve, salve galera, quem achou que tava morto, se fudeu fi, tô vivo, beleza? Galerinha, eu já quero agradecer a todos vocês aí, beleza? Primeiramente, agradecer a Deus, né, por mais um ano de vida que eu não consegui pra todo mundo aí, dia 25, é, 25, porque esse vídeo vai amanhã hoje, dia 24. Galerinha, estamos com o pessoal aqui, ó, todo mundo já conhece já, né? Oi, gente, oi, gente, tudo bem? E aí, galera, beleza, mano? Deixa a soinha. Olha ela aí, a Luana aí, ó. Beleza, Luana, tranquilo? Seja bem-vindo aí, você não vê de novo, tá bom? Olha aí, olha aí, olha lá, olha lá, olha lá. Olha aí, olha lá, olha lá. Salve, salve. Bom, galera, quem quiser comer pode chegar, ó, aí, ó. Vou fazer uma boquinha agora, né? Então, galerinha, estamos ficando por aqui um pouquinho assim, só poder passar rápido, entendeu? Vamos comer que estamos cheios de fome. Você que não é inscrito, conta sério, né? Se inscreva no canal, deixe o like, compartilha, beleza? Ajuda o nosso canal a crescer. Joinha, fala, deixa o joinha. Beleza? Deixa o joinha. E aí, galerinha? Dia 25, hoje, Natal, né? Quero le dar pra todo mundo um Feliz Natal, beleza? Principalmente pra minha família, cara. Eu não vou citar nomes, porque minha família é muito grande. Partindo da parte lá de Petrolina, entendeu? Até a parte de Sergipe. Família, forte abraço, entendeu? Feliz Natal pra todo mundo. Não esquece de ninguém, entendeu? Eu só não vou falar nomes, porque é muita gente, é perigoso esquecer o nome, né? E fica um negócio meio chato, né? Entendeu? Mas, principalmente, eu vou deixar aquele abraço. Então, olha, daquele jeito. Do meu pai, pra minha mãe, entendeu? Dos meus irmãos. Patrícia, Robeval, Michel, Michele, Charlene, Sara, Samuel, entendeu? Ó, forte abraço mesmo, meus irmãos. Beleza? O que acharam do meu cabelo? Bota nos comentários aí, ó. Bota nos comentários aí embaixo aí. E aí eu vou fazer um próximo vídeo só reagindo só nos comentários de vocês. O que é que vocês acharam do meu cabelo? Beleza? Galerinha, outra coisa. Outra coisa. Semana que vem vai ter a novidade no canal aí. A novidade é mais ou menos, né? Mais ou menos, tá? Aguarde o próximo vídeo aí. Vai ter uma surpresinha bacana. E lá pra segunda semana, segunda semana de janeiro. Segunda semana do ano. Segunda semana do ano. Vai chegar também outra novidade bacana pro canal. Vocês vão gostar, beleza? Beleza? Então, galera. Fala aí, ó. Pessoal aí. E aí, Tânia? Samir, a cara de Samir, você não quer nem colocar a cara. E foi, Tânia? Então, levanta a mãozinha assim, fala assim, ó. Tô aqui. Tô aqui. Ninguém tá vendo. Tô fazendo louco. Né não? E aí, Samir? Levanta só o braço, ele passa assim, ó. Ela não gosta muito das câmeras, não. Eu não quero falar nas câmeras. Fica calado. Eu não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Oi, irmão. Pô, cara. Valeu. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui, mano. Só lá valeu. O bacon? O bacon? Só lá valeu. Pô, então, galera. O som aqui tá muito alto no vizinho. Vou tentar aumentar no máximo, não é disso? Luana, valeu, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui em casa, tá bom? Satisfação de você conhecer. Ó, Nina. Pô, aparece então, pô. Fica só colocando a cara. Bom, então, galerinha. Então, esse vídeo aqui vai ficando pelo final. Beleza? Você que gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Compartilha. Bota aí embaixo aí o que acharam do meu cabelo. Se acharam bom, se acharam ruim, se acharam uma bosta. Beleza? Galerinha, mas vai lá mesmo, lá. Comenta aí embaixo aí, beleza? Comenta aí embaixo aí pra nós podermos fazer um vídeo maneiro depois. Reagir no comentário de vocês. Outra coisa. Eu deixei de fazer mais vídeo, assim, tomar devagar e fazer vídeo. Porque a pessoa, eu faço vídeo. Pô, pra fazer é legal, bacana. Muito gostoso. Agora, pra editar é chato pra caramba, entendeu? Porra, demora. Tem que ficar coitando, colocando um negócio, colocando outro. Aí a pessoa posta um vídeo no YouTube e vocês, pô, é difícil. Vocês não deixam aquele like. Vocês não botam no comentário. Galerinha, ajuda eu aí, galerinha. Vai, mano. Ajuda o canal a crescer, entendeu? Ajuda o canal a crescer. É que nem eu falei agora há pouco, né? Um pouquinho atrás aqui. Vai tá chegando um negócio pro canal? Porra. Olha. Você, assim, que tem mais ou menos o que que é, bota nos comentários. Beleza? Ver se vai acertar. Você que acertar, eu vou deixar um coraçãozinho e vou comentar também se é ou não é. Beleza, galerinha? Então fique com Deus aí. Um forte abraço. Tamo junto. E, ó, aguarde o próximo vídeo, tá? Aguarde o próximo vídeo que vai ser pancada. Pancada. Legal? Tamo junto. É mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.